Não quero saber do meu prazer que esteja ao meu redor Eu quero é ter tua face, Senhor Estando aos teus pés no pôr A minha alma se entrega Ante a ti, minha vida é... Eita glória, bom dia povo de Deus, bom dia a paz do Senhor Jesus Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família Minha pretinha, bom dia minha pretinha Bom dia, bom dia meu amor, bom dia meu pastor Bom dia família Pão da Vida, hoje é quinta-feira Quinta-feira dia 12 É, 12 de setembro, tá indo viu Que o nosso dia seja abençoado, guardado Pela essa mão poderosa que é o nosso Senhor Jesus Cristo Que Deus abençoe o nosso dia Olha aqui que ele está aqui representando todas vocês Todas as ovelhinhas à perto e às distâncias Né pastor? Bom dia, bom dia Um abraço cheio do Espírito Santo Bom dia, essa daqui ó E fofinha né? Essa daqui está cheinha, viu pastor? Não vinha dizer que eu estou cheia não, viu por favor Bom dia, bom dia povo de Deus Muito bem amados, queridos de Deus Vamos falar hoje sobre chamado Nós já falamos outras vezes Mas hoje nós queremos falar sobre o chamado que a Bíblia fala A referência quase sempre é o chamado de Deus Ou a chamada de Deus sobre a vida do crente Que também é usado como termo de vocação Aquilo que o cristão foi chamado para desempenhar É uma vocação que Deus deu a ele Para desempenhar este chamado E muitas vezes o chamado de Deus tem aquelas coisas terríveis Por exemplo, na vida de Abraão O chamado de Abraão fez com que ele levasse Isaac para Moriá Aleluia Para ser sacrificado O chamado de Ezequiel levou ele ao vale e ossos secos O chamado de Jeremias levou ele ao fundo da cisterna Também para o fundo da cisterna foi José do Egito O chamado de Davi levou ele para a caverna De Adulão O chamado de Elias levou ele também para a caverna Então cada chamado tem seu tempo, sua hora e as suas dificuldades Vamos ver aqui o que está escrito em 1 Coríntios 1, versículo 26 Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados Poucos eram sábios segundo os padrões humanos Poucos eram poderosos Poucos eram de nobre nascimento Aqui Deus está dizendo assim Vocês eram pessoas sem importância Até porque quem é que pode alcançar a estatura de uma importância para Deus? Para dizer não, você é importante para Deus Amor, ligue só essa bichinha ali para ficar mais clarinho para você Pronto, melhorou seu rostinho Quem é que é importante para Deus, irmãos? Quem é que pode dizer assim Eu sou importante para Deus? Ninguém pode dizer que é importante Se eu só ajeito aqui um pouquinho Quem é que pode dizer que é importante para Deus? Ninguém Quem nos faz importantes é Deus Deus é que nos faz importantes Então quando você obedece ao chamado Você está sendo importante porque Deus te fez importante Vamos ver Efésios capítulo 1, versículo 18 Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados Afim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou As riquezas da gloriosa herança dEle nos santos Aleluia Veja aí que Deus aqui está dizendo que você vai conhecer a esperança Para a qual Ele os chamou As riquezas da gloriosa herança O que é que é as riquezas da gloriosa herança? Morar na nova Jerusalém por toda a eternidade Andar nas ruas de ouro Nos muros que são de jaspe Estar debaixo da árvore da vida Contemplando o rosto adorado de Jesus Cristo Veja Efésios 4, 1 Como prisioneiro no Senhor Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação de que receberam Quando Paulo diz prisioneiro do Senhor Ele está dizendo eu estou preso na palavra Aleluia Naquilo que Deus colocou no meu coração Aleluia E ele vai dizer que prossegue para o alvo Veja Filipenses 3, 14 Pronsigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial De Deus em Cristo Jesus Pronto, ele está dizendo eu estou prosseguindo para o alvo Aleluia Porque eu tenho um prêmio para receber Uma coroa de salvação Quem tem chamado tem coroa meu irmão Minha irmã, o seu chamado será honrado por Deus O seu chamado tem a bênção de Deus Não desista do seu chamado Não seja aquela pessoa que diante de qualquer dificuldade quer desistir Vamos ver Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 2, 12 Exortando, consolando e dando testemunho Para que vocês vivam de maneira digna de Deus Que o chamou para o seu reino e glória Glória a Jesus Aleluia Que palavra abençoada É forte Jesus E agora, 2 Tessalonicenses 2, 14 Ele o chamou para isso por meio do nosso evangelho Afim de tornarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo Afim de você tomar posse da glória de Jesus Cristo Como é que eu vou tomar posse? Sendo fiel ao meu chamado Não recusando as lutas por piores que elas sejam Eu preciso prosseguir para o alvo 2 Timóteo 1, 9 Quem nos salvou e nos chamou com a santa vocação Não em virtude das nossas obras Mas por causa da sua própria determinação e graça Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus Desde os tempos eternos Aleluia Deus nos deu, é nossa Aleluia Ninguém toma Foi Deus que deu Hebreus 3, 1 Portanto, santos irmãos Participante do chamado celestial Fixem os seus pensamentos em Jesus Apóstolo e sumo sacerdote Que confessamos Fixar quer dizer colocar aqui em Cristo Aleluia Nossos pensamentos, nossas convicções Para dizer Para dizer Eu não desisto Porque eu sei o que Deus tem falado Ao meu coração Veja 1 Pedro 5, 10 O Deus de toda graça A palavra Aleluia A palavra, a pedra fundamental Que é Jesus Cristo Veja 2 Pedro 1, 10 Portanto, irmãos Empenhe-se ainda mais Para consolidar O chamado e a eleição de vocês Pois se agirem dessa forma Jamais tropeçarão Se agirem dessa forma Aleluia Aleluia É por isso que nós temos que ter convicção Irmãos E continuar acreditando No poder restaurador de Deus Para nossas vidas No que Deus tem para fazer em nossas vidas Agora nós vamos orar E nesta oração Nós vamos dizer para Deus Paizinho querido, Deus amado Sim, meu Deus Pai maravilhoso Pai santo Pai, nós sabemos, Deus Dos teus planos Dos teus projetos Sim, meu Deus É, Pai De tudo que o Senhor tem para nos dar Aleluia Ah, Deus Nós sonhamos Com a nova Jerusalém Verdade Sonhamos, Deus Com aquele dia Que vamos estar juntos Em concordância Glorificando Exaltando Bem dizendo O teu santo nome, Pai Sim, Deus E o nosso pedido, Deus É que o Senhor É, Pai Nos ensine, Pai A perseverarmos Sim, Senhor A continuar, Deus Acreditando neste chamado Sim, Senhor Cada dia mais Sabendo, meu Pai Que o que nos aguarda É aquilo que o Senhor tem preparado Para a tua igreja É, Deus Não deixe, Deus A sua igreja Aleluia Sem esperança Sem direção Sem saber o caminho A ser seguido Não, não deixe, Pai Nos faça, Pai Veia Sim, Deus A magnitude, Senhor Da tua glória Das tuas maravilhas E nós louvamos O teu nome, Pai E agradecemos, Deus Por tudo que o Senhor Tem feito em nossas vidas Pela tua bondade Pelo teu carinho Pelo teu olhar misericordioso Por tudo, Pai Obrigado Obrigado, Paizinho Por tudo Continua iluminando Guardando, Senhor Continua, Senhor Nos dando direção Sim, meu Deus Continua, Senhor Nos ensinando, Senhor É, Pai A termos sabedoria Para esperar o melhor de ti Aleluia É o que nós pedimos E agradecemos Em nome de Jesus Pela bondade que há em ti Em nome de Jesus Cristo Amém Abençoa, meu Pai Nossos dizimistas Nossos ofertantes Abençoa, Jesus Teus filhos e filhas Que com amor Sustentam esta obra Abençoa os que têm votos e propósitos Todos que pedem oportunidade para ajudar É, Pai Abençoa nossos pastores e pastoras Obreiros e obreiras Abençoa nossas ovelhinhas Nossas moderadoras Sim, meu Deus Abençoa, meu Deus A todos poderosamente Em nome santo e poderoso Do teu Filho amado Jesus Amém Amém, Pai Amém Amém, Pai querido Amém Glória a Deus Glória a Deus Nosso coraçãozinho, amor Cheio, cheio Cheio do amor de Cristo E do nosso amor por vocês Oh glória Beijo Inscreva-se no canal Dê o seu like Compartilhe Fica na paz Até daqui a pouco Pastor Gabriel Batli Bom dia Jesus Pastor Chico Chagas Pastor Anjo Um culto do lar Bolsinho de Jacó E a noite tem o culto de ensino Exatamente Fique na paz Boa quinta-feira Bom dia, bom dia, bom dia Fique aí com a chamadinha da Casa do Pai Em nome de Jesus Imagine um lugar onde a esperança renasce e a transformação é possível Esse lugar é a Casa do Pai Uma obra nascida do profundo amor de Deus Impulsionada pela fé inabalável da Igreja Pão da Vida E pelas mãos generosas de irmãos e irmãs em Cristo Iniciada pelo coração visionário do Pastor Chico Chagas e da Pastora Jossanete A Casa do Pai é mais do que uma obra social É um refúgio para aqueles que precisam de uma nova chance na vida Deus colocou esse projeto no nosso coração Com a finalidade de tirar moradores das ruas e levar para este lugar Hoje nós já temos uma construção de 4.800 metros construídos Ao final, quando terminar a ala feminina Nós vamos ter aproximadamente mais de 10 mil metros construídos Concursos, profissionalizantes, restaurante Hoje já pronto para alimentar 70 pessoas Instalações para dormir Para engenharia de pessoal Para 60 pessoas Nós temos 46 banheiros na Casa do Pai Quadra de esporte Piscina semiolímpica Tudo isso para oferecer a eles um ambiente maravilhoso Além de tudo isso Deus já nos deu um micro-ônibus Para levar eles para a praia Para a fazenda do Pai Onde também é feito ali um grande trabalho Que será um futuro projeto também para a restauração de vidas Na Casa do Pai São produzidos 1.200 litros de leite por semana E são doados para as comunidades Próximas às igrejas Pão da Vida Tudo isso com o seu liso, com a sua oferta Muito obrigado Que Deus te abençoe Que Deus multiplique Que Deus encha a sua vida de paz, de saúde e de felicidade Um espaço dedicado a irmãos Que enfrentam a dura realidade das ruas E a batalha contra a dependência química É um lugar onde a restauração e o resgate Se encontram com o amor incondicional de Deus Cada tijolo colocado e cada detalhe finalizado É um testemunho da fé e do compromisso De uma comunidade unida pelo desejo de fazer a diferença Graças às doações e ofertas de todos que acreditam nesse projeto A Casa do Pai está se aproximando da sua conclusão Mas ainda há um caminho a percorrer E muitas vidas a transformar Convidamos você a fazer parte dessa história Sua contribuição pode ser a chave para abrir as portas da Casa do Pai Proporcionando lugar seguro e acolhedor para aqueles que mais precisam Sua oferta ajudará a finalizar as obras E a garantir que esse projeto abençoado continue a cumprir o seu propósito Juntos podemos transformar vidas E mostrar que a esperança e a recuperação são possíveis A Casa do Pai é um sonho realizado Um testemunho do amor de Deus E um farol de esperança para muitos Casa do Pai Um refúgio de amor Um novo começo para muitos Seja parte dessa transformação E até a próxima E até a próxima